Olá pessoal, Giovandro Barros novamente aqui direto do estúdio da Indústria da Música Esse é o décimo vídeo da nossa série Compondo um Remix Utilizando apenas Apple Loops É o último vídeo dessa série, ela foi muito legal de ser feita Eu fiz pensando em alguns pedidos de alunos Em alguns pedidos de pessoas que nos escrevem pelo Facebook, pelo Youtube E também às vezes pelo Instagram Perguntando aí como é que eu posso utilizar um pouquinho mais esse software Que é poderosíssimo, o Logic Pro X Para produzir música de uma maneira bastante simples Principalmente para aqueles que estão começando, procurando aí uma DAW ou um software para produzir Então acompanha aí, esse vídeo é muito interessante Eu tenho certeza que você vai gostar E que vai aproveitar muito dessa parte de finalização do que a gente falou Eu falei como é que eu finalizei a música Os elementos principais aí para deixar essa música pronta Para depois mixar e masterizar, que seriam os dois processos seguintes E também como é que você pode divulgar aí a sua música E quais os temas que você tem que atentar ao fazer a sua divulgação, tá ok? Então me acompanhe lá Bom pessoal, então chegamos ao fim aí O vídeo número 10 da nossa série Compondo o Remix apenas com Apple Loops Eu estou aqui na tela com o resultado final do projeto dessa composição, desse remix E na verdade eu queria falar algumas coisas para vocês nesse último vídeo Além da própria track, como é que eu finalizei essa track Alguns detalhezinhos aí que vocês vão poder comparar a evolução a cada um dos vídeos Do vídeo 1 até esse vídeo número 10 E vocês vão ver que foram havendo algumas transformações Algumas delas eu quero falar aqui para vocês que são significantes Outras são mais relativas ao gosto de cada um O formato de compor, o formato de fazer um remix Isso varia demais Não tem uma receita 100% de bolo que a gente necessariamente precisa seguir Então vamos direto ao ponto, sem enrolação aí A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês sobre o arranjo em si E que sempre que a gente vai começar a fazer um remix ou uma música própria Isso eu ensino no meu curso de composição Quem quiser adquirir o curso vá até o meu site aí www.industriadamusica.com.br Tem lá alguns cursos muito interessantes Outros a gente já está transformando inclusive 100% em vídeo O curso de composição de música eletrônica já está à venda 100% em vídeo Você pode assistir qualquer hora do dia Tem todos os materiais que você precisa baixar Os exercícios que você precisa fazer Tem muitos detalhes interessantes aí para você aprender a compor música eletrônica Mas se a gente for pensar aí agora numa questão de arranjos Vocês vão ver que a música tem alguns buracos E nos arranjos é necessário a gente poder visualizar esses buracos Então é muito interessante você ver que existe uma dinâmica muito presente Na música independente daquilo que eu estou fazendo Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de citar O segundo ponto que o Logic Pro X me ajuda bastante E é por isso que eu utilizo esse software para compor É a parte da estruturação musical Vocês vão ver aqui na parte de cima A gente já falou sobre isso nos vídeos anteriores Mas eu consigo no arrangement colocar aqui na introdução Verso 1, chorus Eu consigo ver a estrutura da música E aqui na parte superior eu consigo também ver o arranjo Em termos de estrutura harmônica O que tem na introdução É lá menor, depois lá menor, sol, faz sol Para que cada vez que eu abrir o projeto Ninguém nunca compõe uma música numa sentada só E aí sai a música pronta É muito difícil, você leva tempo Se você for a pessoa que for mixar também Aí isso vai levando cada vez mais tempo Então a composição é uma coisa que vai evoluindo E a gente, lógico, tem música que sai mais fluentemente Tem outras que vão demorar um pouquinho mais de tempo Por isso que você precisa ter um software que te ajude a pensar Seja utilizando a Apple Loops, que foi o caso dessa música Seja utilizando qualquer outra coisa É muito importante você pensar na sua estrutura musical Compor a música certinho Olhando essa estrutura musical Para te dar uma base para a harmonia Mesmo em música eletrônica Em música gospel, eu produzo muita música gospel Eu trabalho como ghost producer aqui na indústria da música Para muito cantor gospel Para cara que faz música eletrônica Para pop rock Faço baterias midi para mandar para um monte de gente Então assim, quando você vai compor É muito importante você entender essa estrutura musical Para você poder inclusive dar sugestões De como é que vai ficar cada passagem da música Se estruturalmente a música está dentro de um parâmetro comercial Porque muita gente chega aqui para mim com algumas músicas E fala, pô Javando, as pessoas não estão gostando da música Aí você vai montar a estrutura da música Do cara está toda perdida Não tem uma repetição de um refrão na hora certa As dinâmicas da música não evoluem de acordo com a estrutura Isso tudo eu falo no curso também Mas são detalhes que a maioria das pessoas Infelizmente não se atenta E vai fazendo porque sabe fazer ali uma melodiazinha E gostou da melodia A música é igual filho, né? Se a gente gosta muito da música A gente vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo Mas chega uma hora que é bom escutar Os amigos, quem entende Porque a gente pode ficar meio cego com algumas coisas Então isso é muito importante Outra terceira coisa que eu gostaria de falar aqui É sobre a estruturação visual Agora a track está organizada Ou seja, o meu canal de vocal que eu peguei aqui Está colorido Eu sei quais são as partes dos efeitos iniciais Onde é que eles se repetem O baixo está de uma outra cor Tudo que é bateria eu coloquei de verde aqui Aí um verde mais escuro para o meu string Depois um synth, né? Que vai entrar em algumas partes da música Depois o piano E depois os meus efeitos e elementos de passagem Que estão aí no laranja Para poder... Laranja mais escuro, né? Para poder identificar, né? Quando eu recebo um projeto com essa cara Ou seja, com o arrangement pronto aqui em cima A harmonia Os tracks coloridos Tudo organizadinho É muito mais fácil eu pensar Ver o que o cara pensou Como é que ele colocou Estruturou a música É muito mais simples Isso eu ensino muito também para os meus alunos Porque é uma coisa que é muito importante A organização, né? A gente chama de 5S aí Fazer a organização A limpeza na track Deixar ela toda certinha Então isso é um ponto que eu também queria citar Outro ponto que eu queria citar São os elementos Que a gente olha para a música E cada vez mais a gente pensa em dinâmica hoje Principalmente na música eletrônica Porque ela tem altos e baixos Ela tem que trazer surpresas No drop ou no chorus, né? Que é o refrão aí em português A gente... Ela tem que estar lá em cima mesmo Ela tem que estar bem cheia Então essas dinâmicas são muito importantes E uma das coisas que eu fiz aqui, né? Eu dei uma paradinha aqui Que não estava nos vídeos anteriores Só para... Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem No terceiro refrão, né? Vai sair do verso 3 aqui Vai cair nessa ponte Depois vai tocar o refrão inteiro Aí eu fiz uma parada aqui Para dar aquela... Entrar só o efeito E depois cair no refrão de novo Mas já com o elemento de saída E todos eles indo para o final E aí aqui a principal melodia Eu coloquei só nos últimos compassos do final Nos últimos 16 compassos Que é para finalizar realmente a música Então vamos ouvir aqui Esse pedacinho que eu fiz de diferente Aqui ela vai cair a dinâmica, né? Vai para a ponte Aí tem um elemento só tocando Que é o que faz a melodia Com o baixo Aí todos os outros param Aí começa a dinâmica novamente Entrou os elementos de passagem Agora está entrando lá Esse elemento de efeito O meu kick e a clap Aí vai entrar o noise aqui Para voltar no refrão com tudo Já está com cara de refrão Porque a letra, inclusive Isso aí, essa parte aí Vai pegar o refrão E aí para dar mais dinâmica ainda Ele entra 100% no refrão Com o string agora E agora eu quero mostrar para vocês Essa paradinha que dá o tchan final Aí para a música Para cair para o refrão de novo Só fica o efeito, né? Então fica muito interessante aí É importante vocês pensarem Nessas paradas Deixar só um kick Então tem diversas coisas aí Que eu dou no curso Que são elementos Que vocês vão engrandecer cada vez mais As composições de vocês Lógico, dependendo do estilo Que você faça aí Nesse caso aqui Nós estamos falando de música eletrônica Na música gospel tem outras coisas No pop rock tem outras coisas No blues, né? A gente estava produzindo blues aí Semana passada Tem outros detalhes Então a música está pronta Eu não mexi Vocês viram nisso, né? Ao longo da... Da... Da série de vídeos aí Com nada de efeito Com sound design Até mesmo porque os Apple Loops Estão prontos aí Em termos de som E os midis que eu usei Estão muito bons também Duas coisas que eu Quero dizer aqui também Para terminar essa série Sobre a composição Depois eu vou passar Para a parte de divulgação Que eu prometi falar para vocês Duas coisas que eu gostaria de dizer Para a gente finalizar Essa parte da composição A primeira É em relação A parte sonora Se você não está usando O Apple Loops Você tem que saber Casar muito bem Os elementos sonoros Lógico Do baixo Das baterias Da kick e tal Usando sample Ou não Isso eu não sou contra Principalmente na música eletrônica Muita gente usa sample Eu praticamente não uso Nem nas minhas E nem nas que eu produzo Eu procuro produzir o kick Porque eu afino Cada um dos instrumentos Afino o prato Afino o kick Afino todos os instrumentos Da música E muitas vezes Por mais que você use um sample Ele não vem 100% Dentro da estrutura Do que você gostaria Então Aí é gosto É uma questão Apenas de gosto Eu gosto de produzir tudo Inclusive para ficar algo Bastante exclusivo Para os meus clientes Ou para mim mesmo Esse é o primeiro elemento Então eu não trabalhei Aqui nessa composição Com nada de sound design Ou seja Eu não mexi nos sons Eu não coloquei efeitos Ela não está nem mixada Nem muito menos masterizada Ela está crua E já está para mim Soando muito bem Então É uma questão Depois só de ir acertando Os volumes Eu fiz um pré Um pré-acerto aqui Dos volumes Só para deixar claramente Audível aí Os níveis de volume De cada um Não mexi com muito pan Mexi aqui Pouca coisa De algumas Para Vocês vão perceber Aqui tem uns Que estão para a direita Um pouquinho 10 Esse aqui está Para estar zerado Esse aqui Outro eu coloquei Para a esquerda 15 Só dei uma mexida No pan Para que na hora Que venham Muitos instrumentos Tocando juntos Eles não fiquem na mesma Não fiquem brigando No centro No 0x0 Para que Tenha já Um nível de abertura legal E são melodias Que se complementam Não tem problema nenhum Não está totalmente Aberto no estéreo Para que um som Fique só do lado direito Ou só do lado esquerdo Eu abri pouca coisa E na mix Eu iria mexer Ainda mais nisso Então essa é a parte Do sound design É uma parte Que eu gostaria de dizer Que eu não mexi Não fez parte Dessa nossa série Mais para frente Eu vou fazer uma outra série Só trabalhando com essa parte Sound design Porque tem muitos clientes E muitas pessoas Que nos contactam aqui Perguntam Como é que a gente Trabalha com isso Vou fazer uma série Sobre isso A segunda coisa Que eu gostaria de dizer É assim Para finalizar A composição De vocês Pensem Se realmente Todos os instrumentos Estão encaixando Perante aí Ao resultado Daquilo que você fez Por exemplo Você tem instrumento De base Que está fazendo Realmente a sua harmonia Você pode fazer Tem muito aluno meu Que vem aqui Para fazer Por exemplo Tech House Não tem uma base Sim Ele tem uma base Todo estilo Tem uma base Nem que seja O seu baixo Fazendo essa base Fazendo a estrutura harmônica Todo santo estilo Tem O trap tem Eu já produzi outro dia Tech House Produzi Rap Mais ainda E aí tem outros estilos De música eletrônica Que lógico Possuem mais efeitos Tem menos piano Não quer dizer Que uma base Tenha que ser um piano Ou um teclado Tocado Uma base É aquilo que vai Engordar a música Que vai dar Uma sustância Para que a música Consiga ficar Pesada E com elementos Que dê uma característica Sonora Isso é uma das coisas Que eu gostaria de citar E a segunda É Qual é Na sua música Que é o que eu gostaria De deixar como mensagem Final da composição Qual é E qual vai ser Pense sempre assim Qual vai ser O riff principal Quando alguém Escutar a sua música Do que você quer Que ele lembre Isso é muito importante Tem gente que vem Aqui para mim Com uma música Com uma melodia Duas, três, quatro Cinco melodias Na mesma música E aí eu pergunto Cara Qual dessas cinco melodias Que você fez Que são cinco diferentes Que você quer que Alguém que está Ouvindo a sua música Guarde Se você tem cinco melodias Em cinco partes diferentes Da música A pessoa não vai guardar nenhuma Ela pode até se identificar Com uma ou outra Mas ela não vai lembrar Da sua música Pelas cinco Com certeza não Isso é impossível Então Façam o mínimo De melodias Possível Diferentes De preferência Duas aí Mais marcantes Para as pessoas Lembrarem Nos versos Como é Principalmente Se tiver letra E a melodia Mais marcante No chorus Ou no refrão Ou no drop Por quê? Vai ser aquilo Que as pessoas Vão lembrar Da sua música Isso é muito importante Vocês entenderem isso Isso faz com que a música Fique comercial Se a sua música For só um instrumental Que seja um instrumental O riff principal Da sua música Ela tem que ser lembrada Por alguma coisa E a maioria das pessoas Infelizmente Esquece desse grande detalhe Tá ok? Então Fica aqui a composição pronta Espero que vocês tenham gostado Foi uma brincadeira Que eu fiz pensando Nos meus alunos Muitos deles me acompanharam Aí no YouTube Eu tenho muitos alunos online Que eu dou aula por Skype E foi pra eles também Que eu fiz isso Pra mostrar Que eles também Podem fazer música Utilizando a Apple Lips De uma maneira simples Quem já tá no curso Nível 2 Seja de composição Ou de produção comigo Já tá produzindo aí Tocando mesmo Com todos os instrumentos E a gente já consegue evoluir Então isso é muito bom Agora pra finalizar esse vídeo Eu gostaria de falar Alguns temas Até anotei aqui Como é que a gente faz Depois que Mesmo esse caso aqui De um remix Na verdade um remix Não é nosso A música já é de alguém Você fez um remix Você pode divulgar E tal Não sei o que Como é que a gente faria Pra divulgar Pra quem tá começando A primeira coisa Que você tem que pensar Antes de divulgar Sua música É se você não Se você mesmo Não fizer isso É mixar E masterizar Sua música Não divulgue uma música Crua A não ser que for Pros seus amigos Porque Hoje em dia A qualidade As pessoas já estão fazendo Música Numa qualidade excelente Divulgar uma música De má qualidade É ruim pra você Pode queimar o seu filme Então dê pra alguém Mixar Ou pague alguém Pra mixar E masterizar Porque ela vai tomar Com certeza Uma outra sonoridade Essa música Não tá nem mixada Nem masterizada Então eu não divulgarei Essa música Nesse formato Aqui na internet De forma alguma Então a primeira coisa É mixar E masterizar Sua música E se for uma música Composta Se for sua 100% Mais ainda A preocupação É ainda maior Porque é a sua Cara que você Tá vendendo ali Segunda coisa Registrar sua música Se você fez uma música 100% sua Com letra Com instrumento Registre a sua música Existem duas formas De você fazer isso Uma mais simples É ir lá no site Musicasregistradas.com E subir o seu áudio Fazer o seu registro As pessoas já me pedem Pra ficar fazendo vídeo Dessas coisas todas Eu não vou fazer vídeo Numa área que Não é a nossa Assim O ano que vem Eu vou fazer um curso Vai vir em novidade Pra vocês Na área de negócio Como transformar A carreira em negócio Esse curso eu tô preparando Eu tô trazendo Muita coisa Do curso de Berklee Que eu tô finalizando Tô fazendo um curso Nos Estados Unidos Então é muito interessante A gente pensar Em evoluir Aqui no Brasil E por isso que eu tô Trazendo mais uma coisa De fora Me formei na Point Blank Em Londres Agora tô fazendo um curso Na Berklee College of Music Lá dos Estados Unidos Parte online Parte vai ser presencial No final do ano Então vai ser bem legal Pra poder trazer Coisas novas aí Pra vocês Outra coisa Então depois que você registrou Da maneira mais simples Se você quiser Você pode registrar também Na Biblioteca Nacional Aí você vai ter que fazer Partitura Pra quem mexe com pop rock Tem letra Tem tudo Vale a pena Pelo menos registrar A letra dessa forma Então vai ter que pedir Alguém pra fazer a partitura Tem Se você entrar Na Biblioteca Nacional No site No site você vai ver O trâmite É bem simples Antigamente era Muito mais complicado Hoje é simplesinho aí Tem que pagar uma taxa Também não é cara Outra coisa que eu Recomendo você a fazer É estruturar Depois que você divulgou E tal Você precisa estruturar De uma a duas artes Uma figura Se você aparece Se você tem um personagem Se o seu projeto Tem um nome Que você apareça Ou se você não quiser Aparecer com foto Estruture aí Peça alguém Ou pague alguém Pra fazer uma arte Pra divulgar o seu trabalho Se a sua música tiver um nome Com o nome da track E tal Pra você poder Com essas uma ou duas artes Divulgar o seu trabalho Na internet Seja no Facebook Seja no Soundcloud Seja onde for E aí Onde eu devo divulgar Principalmente A gente tem N formas De divulgar Eu vou dar isso também No curso Em breve Que eu vou fazer Mas Pra quem tá começando Ou pra quem quer Aparecer já no mercado Se você não tem Uma conta no Soundcloud Se você não tem um canal No YouTube Se você não tem Uma fanpage No Facebook E um grupo Ou mais No WhatsApp Aí Fica complicado Então Faça uma conta No Soundcloud Coloque lá Suas músicas E comece a divulgar Depois que ela tiver registrada Obviamente Faça um canal No YouTube Comece a colocar Suas músicas Lá em formato de vídeo Põe a música No fundo Coloque a sua A sua Essa arte Que eu te falei Aí O YouTube Tem um tamanho próprio Lá Acho que é 1080 por 1080 por 760 Se eu não me engano Então faça a arte Para o YouTube Coloque lá Como thumbnail Faça uma arte Para o Facebook Que ela é mais quadradinha É diferente Coloque um texto Divulgue a sua música Na sua fanpage Divulgue também Essa arte No WhatsApp Mandando a track Para a galera Para a galera Ouvir aí Dos seus contatos Pedindo referências Por que isso pessoal? O intuito De quem vai mexer Com música eletrônica É achar uma gravadora Você também Dependendo do seu estilo Pode entrar na internet Fazer uma lista Das gravadoras Que são do seu estilo E mandar a sua track Mas Antes de mandar a sua track Uma das coisas Que Aluno meu Fazia errado E aí Eu comecei a dar conselhos E a gente estrutura hoje Eu dou mentoria Para quem quer transformar A carreira em música Aqui em Taubaté Eu faço isso Faço Tem alguns clientes Também por Skype Então eu ajudo as pessoas A Através Da indústria da música E do Iopex Que é a minha outra empresa Que eu já presto mentoria Há 19 anos É Eu ajudo os caras A pensarem na carreira deles Como se fosse um negócio E muita gente erra Porque não tem um portfólio Não tem aí Foto Um release Um press Um kit Um kit De press kit Para poder mostrar foto O que faz E tal E não adianta mostrar Uma música Você tem No seu Press kit Você tem que ter No mínimo Umas 4 a 6 músicas Porque se a gravadora Interessar em você Ela vai pedir mais trabalho Então não adianta você Entrar Mandar um e-mail Se você não tiver Na sua No seu portfólio Mais coisas Para mostrar E de qualidade Então Espere você chegar Em uma meia dúzia De música E confiável Que você confie E aí sim Manda duas Para uma gravadora Duas Para uma outra Já tem o seu Press kit Pronto O seu canal Do SoundCloud As coisas Estruturadas Por quê? Porque a gravadora Vai querer ver O seu trabalho De uma certa forma Se você não tiver isso Ela não vai conseguir ver E aí não vai acreditar Que você vai dar sequência A gravadora Quer uma sequência Quer ter artistas Que deem uma sequência No trabalho Então é muito importante Você ter aí Gravadoras Na sua lista E as quais você escolher Você também possa Enviar o seu trabalho Fazer um Merchandising De trocar ideia Com os caras Tentar fazer Com que a sua música Apareça de uma certa forma Depois que você assinar O primeiro contrato Você vai ver Que muita coisa Vai mudar E eu tenho Alunos aqui Que já conseguiram Inclusive Contratos Com algumas gravadoras E inclusive agências Aí depois Que a gravadora te ver Você tem um release legal Você tem Uma música de qualidade Você consegue uma agência E aí você consegue Inclusive Um gerente Um manager aí Que vai vender As suas gigs Se você for DJ Ou se você for músico Se você fizer um show Você vai começar A vender o seu trabalho Também atual E Autoral Na verdade Desculpe Você vai conseguir vender Todo esse trabalho Autoral seu Na mídia Para depois começar A pensar Em gravar E realmente Um CD Alguma coisa assim Para aquelas pessoas Que estão me vendo agora E que gravam Música gospel Ou outros estilos Que não seja Só o eletrônico É a mesma coisa Você vai precisar Se estruturar Ou estruturar Sua carreira Como um negócio E aí Isso não é simples Você tem que ver Se você está disposto A isso São essas as mentorias Que eu dou aqui Eu ensino O que a pessoa Precisa fazer O passo a passo Dou as ferramentas Certinho Porque eu Eu já faço isso Há anos E é o que eu tenho Procurado Passar de informação Para as pessoas Que querem transformar A sua carreira No negócio E por último Pessoal O último ponto Que está aqui Na minha lista É um blog É um site Muitas pessoas Muitos alunos Muitas pessoas Que vêm aqui Na indústria da música Me perguntam Giovandro Eu preciso ter um blog Ou um site Sim No mínimo Um blog Ou um site Não adianta você ter Só uma fanpage No facebook Ou um canal no youtube E ir lá Os seus áudios No soundcloud Como é que as pessoas Vão entrar em contato Com você Apenas no facebook No facebook Você vai fazer postagem Você vai colocar uma coisa A cara do facebook E o mecanismo A ferramenta facebook Ele é para uma outra coisa Você pode fazer anúncios Você pode estruturar O seu facebook De uma série De outros elementos Que vão ajudar A sua carreira Mas um site Ou um blog Principalmente um site Vai fazer com que você Seja visto Muito mais profissionalmente Lá você vai colocar Suas gigs Ou seus shows Vai colocar fotos personalizadas Vai manter O seu cliente atualizado Dos shows Ou das gigs Que você fez Vai poder vender O seu material Se o seu site Estiver estruturado Para isso Vai poder vender Merchandise Camisa com o seu nome Boné Independente daquilo Que você faça Hoje em dia O brasileiro usa muito isso Isso eu ensino Nas minhas mentorias O curso que eu Da Berkeley Que eu estou fazendo Fala muito sobre isso O americano O alemão O pessoal da Europa Usa muito O merchandising Para vender marca Para fazer os trabalhos E o brasileiro Usa muito pouco isso Isso é uma coisa Que a gente explora Muito pouco E vai ser No seu site Principalmente Que você vai Faça um site simples Existem alguns sites Até gratuitos Mas se eu fosse você Eu juntava um dinheiro Para pagar alguém Para fazer alguma coisa simples Onde tenha lá Quem você é Quais são os seus shows O seu estilo Fotos muito bem feitas Por que? Não adianta nada Você querer cobrar O brasileiro reclama Eu não ganho dinheiro Com música O mercado da música É ruim e tal Mas a maioria Das pessoas que eu conheço Também não se colocam De uma maneira profissional Então não adianta nada Eu querer ser visto Como um profissional E tudo que é meu Não é profissional Ou seja Eu não tenho nenhum site Então isso acaba Não sendo profissional É muito importante Você ser visto Como um profissional E para que ser visto Como um profissional Tem que ter um site Tem que ter um blog Para se comunicar Com as pessoas Mas no mínimo Um site Contalar todas as informações O que você faz Onde você já tocou Seu portfólio Pedaços das suas músicas Onde você já participou Os shows que você já fez Por que? Vamos ser lá Que vai ser o seu arsenal De vendas Não adianta você Querer vender shows Se você não tiver isso Garimpado aí Num local Que é o seu site Para que você Venda muito bem Profissionalmente O seu trabalho Quer ser valorizado? Quer ser enxergado Como um profissional Se trate como um profissional E invista também Tempo e dinheiro Para que a sua carreira Vire uma carreira profissional É isso que as pessoas Precisam fazer É essa a mensagem Que eu gostaria de deixar Aqui nesse décimo vídeo Da nossa série Compondo um remix Apenas como um Apple Loops Tem muita surpresa ainda Vindo nos próximos cursos Que eu vou divulgar Eu vou lançar agora Daqui 15 dias Um curso de Logic Pro Para iniciantes Muitas pessoas Me inscrevem aqui Que estão começando A trabalhar com Logic Não conhecem aí A estrutura do software Como um todo Então vai ser um curso Barato Simples Que já vai estar No nosso site Daqui a 15 dias Eu já terminei de filmar Faltam apenas Subir os vídeos Fazer os links Já vai estar no site Ele já está estruturado Lá como em breve Mas em breve Ele vai estar 100% em vídeo Disponível para você Adquirir Muito baratinho Para quem está Começando com Logic Ou para quem já conhece Alguma coisa Que quer se aperfeiçoar O curso está com 43 vídeos Mais ou menos Falando de tudo Do software Dos menus Explicando os tintim Por tintim Do software em si Nada de composição E nada de produção Mas explicando o básico Para você trabalhar Muito bem com o software Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse nosso último vídeo Dessa série Compondo um remix Utilizando apenas Apple Loops É um dos approaches Que eu dou Inclusive no nosso curso De composição de música Eletrônica Que já está disponível No nosso site www.industriadamusica.com.br É um curso 100% em vídeo Você vai assistir Todas as aulas Vai baixar o material Vai fazer exercício Vai ler a parte Tanto de teoria Quanto os vídeos Extras que eu coloco Os meus vídeos De explicação do software Parte a parte E aí também Como é que você vai compor Música eletrônica De uma maneira A ficar Num ambiente profissional Com uma cara Muito interessante Tanto para fazer remix Quanto fazer As suas próprias composições Tá ok? Se você quiser saber mais Sobre a indústria da música Basta acessar aí O nosso portal Curta a gente aí também Nas nossas redes sociais Facebook O Instagram Se cadastre aí Se inscreva no nosso Youtube channel O nosso canal do Youtube Para que você consiga Através dele Por exemplo Mandar os seus comentários As suas sugestões Envie aí para mim Por favor Os temas que você gostaria De ouvir De ver Com o que a gente Produzisse aqui dentro Eu estou fazendo A nova lista Das novas séries Que eu vou fazer Para esse canal do Youtube Gostaria muito Que você pudesse Contribuir com a gente Com os novos temas Que você quisesse Ouvir Ou receber algum material Tá ok? Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau